Em meio a esse mar de lançamentos, a Natura lançou recentemente o Luna Absoluta. Os perfumes da linha Luna seguem pelo caminho chipré de família olfativa. Perfumes mais elegantes e ao mesmo tempo sensuais, requintados, tudo de bom. E agora resta saber se o Luna Absoluta é um bom flunker, se ele realmente tem um ponto de diferenciação, ou se é apenas aquela sopa, aquele mexidão requintado. Eu sou Adriano Guimarães e a minha missão vai ajudar você a fazer a escolha certa, sempre. Vem comigo. O primeiro ponto de avaliação é a apresentação. Nada a reclamar. Os frascos da linha Luna são muito bonitos, super originais, e a Natura manda muito bem nesse ponto. A caixa é bem segura, tem aquela proteção interna, essa aqui, que eu gosto muito, ajuda bastante na absorção de impactos. Muita gente não sabe disso, poucas empresas apostam nisso, mas, sem dependência de mim, todas as empresas tinham por obrigação fazer essa proteção extra dentro das caixas. E é assim que a gente descobre. Vamos passar o perfume. Já testei ele por diversas vezes. O borrifador é bom, então não precisa passar muito. A primeira é borrifada, ela é expansiva, intensa, mas não é bomba. Porém, é um perfume que chama atenção. Ele tem uma abertura de frutas vermelhas bem legal, tá? Gostoso. Dessas frutas vermelhas, eu sinto um toque de framboesa e morango, basicamente. Framboesa e morango, onde a framboesa, ora ela possa ressaltar o seu olfato em um dia ou um dado momento, ora o morango possa ser a nota que predomine nesse ponto. Vai depender do seu cansaço olfativo, do seu dia, da sua alimentação, da sua predisposição. Hoje, eu sinto a framboesa mais evidente do que o morango. Mas essas duas notas rivalizam para saber quem se destaca mais. Duas frutas que eu particularmente adoro e acho que vem bem a calhar nesse perfume aqui. E isso, claro, em se tratando de primeira borrifada. Essas notas tomam conta, depois de 3, 5 minutinhos, a gente começa a perceber uma outra nuance curiosa, né? Primeiro, é bem frutas vermelhas, mas existe uma base meio chifre, que é a assinatura da linha Luna. Ao mesmo tempo que você vai se lembrar no Luna tradicional, você também vai fazer uma conexão com o Luna intenso, porque o patchouli desse perfume é bem evidente e perceptível desde a primeira borrifada. Embora a própria Natura não discrimine essa nota, ela não está listada nem na caixa, nem nas notas quando a gente entra no site ou algum outro site de busca. Ela não é mencionada. Mas, se o perfume é um chifre, o patchouli, ele é praticamente obrigatório. Não tem como ser um chifre sem patchouli. Vamos falar isso a grosso modo. Por isso que a gente percebe ele aqui, desde o começo. O que é muito bom, juntando com essas notas de frutas vermelhas, um casamento bem bacana. O adocicado do perfume não cansa, mas ele vai se manifestando e fica ali no meio termo, depois desses 3, 5 minutinhos. Ele vai intensificando, junto com as notas de base, ao longo da sua evolução. E aí, depois desses 3, 5 minutinhos, ele vira a chave. Deixa de ser um perfume de frutas vermelhas, e a gente passa a sentir cheiro de frutas amarelas, como pêssego, nectarina. E isso acontece em função de um aldeído chamado C14. Ele traz essa sensação de frutas amarelas, laranjas, né? Que não sejam necessariamente cítricas, mas sim suculentas, leitosas, essas coisas. E assim que esse aldeído, que traz esse cheiro de frutas amarelas, aparece, nós conseguimos sentir também notas florais. Mais especificamente dizendo, violeta, jasmin e rosa. Aquela tríade que a gente consegue entender por que o perfume tem essa cor de caixa e essa cor de frasco, né? São flores misteriosas, sensuais, elegantes. Além da própria base chifre do perfume, fundamentada em patchouli, que existe do início ao fim. E a gente continua sentindo o patchouli sendo o núcleo do perfume envolto dessas notas. O que é muito bom, mas agora traz um certo déjà vu. É praticamente impossível você não se lembrar de perfumes como, por exemplo, La Vie est Belle da Lancome e La Nuit Tressor, também da Lancome. Acontece. Só que o La Nuit Tressor você vai sentir mais no começo, e depois que ele vai perder aquele cheiro de morango e ir conectando com o patchouli as flores, e agora o La Vie é belo porque as notas de fundo dele vão explicar e provar pra gente por que ele é tão próximo. Muito em função do jasmin, do patchouli e do comaru, ou comarina, fava tonka, que é bem evidente nesse perfume também, embora não seja tão mencionado assim. Mas, pra ter um chifre potente e com boa performance, essas notas, elas são necessárias. E o perfume fica moderado nessas notas, ele exala, se faz presente, mas não é nenhuma bomba, por aproximadamente 4 pra 5 horas. À medida que o perfume vai evoluindo, a gente já começa a sentir também um cheiro de cacau. Todas as nuances do cacau, não só a parte levemente amarga dele, como também a sua nuance adocicada. E juntando com o toque de orquídea, que é uma flor que gera a baunilha, a gente percebe como que esse perfume tem aí certas semelhanças com o La Vie é belo. Troca-se os atores, mas o enredo da novela é o mesmo. Ele acabou sendo um perfume com a estrutura olfativa do La Vie é bela da Lancome. E nós percebemos agora na secagem, e não resta dúvidas. O cacau, a orquídea, a fava tonka, elas aparecem aqui na base, junto ao do patchouli, que são notas que nos fazem lembrar muito claramente do La Vie é bela. Se é um clone, não sei. Imagino que não seja a Natura, não trabalha com essa metodologia de criar clones. Mas é uma bela romagem, e é um perfume um tanto quanto multifacetado. Você se lembra de um, se lembra do outro, mas no fim das contas, acaba sendo luna absoluta. O que eu acho bem legal nesse ponto. E ele fica nessas notas, se desmembrando bem lentamente das notas de coração ou de corpo, por mais aproximadamente 4 para 5 horas. Totalizando aí, por volta de 8, 9 horas de fixação, o que pra mim é um resultado ótimo. Não precisa mais do que isso. E por fim, o meu veredito. Foi um lançamento que, feliz ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, acabou se tornando um requentado. É um perfume gostoso sim, ele é agradável sim. A proposta da Natura de lançá-lo como um perfume sensual, que exalta e reforça a sensualidade feminina, foi concluída. O processo mercadológico, marketing do perfume, foi aplicado com sucesso. Tudo o que a empresa prometeu, ela cumpriu. Temos um perfume que é um chipre moderado, diferente do La Vie Ebelle, que é um perfume bem mais marcante. Ele é mais comedido. Se você tem um pouquinho de pé atrás com o La Vie, vai gostar do Luna Absoluta. E ele não é aquele perfume com matéria-prima de baixa qualidade. Tudo que a Natura tem usado ultimamente é muito bom. E eu não consigo entender como que esses perfumes acabam chegando num preço super convidativo. O que é incrível, né? Se não é um perfume que surpreende, ele também não decepciona. Você vai ter um baita de um perfume e, dependendo da promoção, pagando-se muito bem. Até porque a linha Luna não é das mais baratinhas, mas ele é um perfume belíssimo, muito bem construído. E você consegue entender, fazer uma boa leitura desse o primeiro borrifado até a hora que ele vai embora. Meus parabéns pra Natura, mas só faltou um pouquinho de criatividade pra lançar algo diferente. A não ser que isso não seja ou não tenha feito parte do briefing dele, né? Às vezes o briefing possa ter sido que o perfume fosse um flunker de fato, que preservasse a característica original do Luna, trazendo uma pequena variação pra continuar no mercado, aproveitando o nome do perfume que é um sucesso. O Luna tradicional é um sucesso. E aí, lançar um flunker, né? Um filhote no derivado que seguisse aí no sucesso estrondoso que o Luna tem no Brasil. E deu super certo. E eu acredito que esse perfume também vai ser sucesso, desde que não seja usado em climas extremamente quentes. Ele pode saturar um pouquinho, tá bom? É uma coisa que acontece. Daí você pode, por exemplo, imaginar que esse perfume não performe tão bem, mas ele performa bem. Agora, se você usa em dias tórridos e esteja acostumado a passar muito perfume, certamente ele vai saturar o seu olfato muito rapidamente. Daí vai ficar com pinta de que o perfume não é bom. Mas ele é. Pode acreditar. E agora eu te pergunto aí, já conheceu o Luna Absoluta? Se sim, dê o seu feedback, porque ele é muito importante. Não só eu, como os demais inscritos, mas também a Natura. Fica de olho por aqui, hein? E se ainda não conhece o Luna Absoluta, a oportunidade está aqui. E no mais é isso. Me despeço por aqui. Agradeço desse já a sua participação. Um forte abraço. Fique com Deus. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau.